Vamos para as últimas notícias do São Paulo, o Tricolor entra em campo hoje contra o Goiás pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o segundo jogo, o primeiro São Paulo venceu em casa no Morumbis por 2x0, agora pode perder até por um gol de diferença fora de casa que se classifica, mesmo assim o Zubeldia deve mandar a campo o melhor time, conta com o retorno do Luciano que estava suspenso contra o Flamengo, então o São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Lucas Luciano, Ferreirinha e Caleri, então essa aí é a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje, um jogo muito importante, o Tricolor não pode bobear, igual contra o Sport ano passado, que o São Paulo estava com 3 gols na frente, deixou o time do Sport empatar e foi para os pênaltis, então um jogo, sempre que o São Paulo joga com um time mais pequeno às vezes tem mais dificuldade, e após o Tricolor receber quase 15 milhões com a transferência do Gabriel Sara, o São Paulo pode receber mais 4,5 milhões com a transferência do David Neres, o Tricolor monitora as negociações entre o Benfica e a Nápoles, o jogador está a parte de se transferir para a Nápoles, revelado pelo clube do Morumbi, Neres pode trocar Portugal pela Itália por 25 milhões de euros, 153 milhões de reais, então por ter formado um jogador, o São Paulo tem direito a 3% da taxa de solidariedade, então o São Paulo está prestes a receber mais 4,5 milhões, essas duas transferências do Gabriel Sara e do David Neres pode render quase 20 milhões para o São Paulo, quase uma folha salarial do clube, então um dinheiro importante para o São Paulo, o Tricolor que passa por alguns problemas financeiros, então é isso aí pessoal, vamos torcer para o Tricolor no jogo de hoje contra o Goiás, se você gostou do vídeo deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!